A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não pode sentir o mood entrar coxando na sua casa, não ouça. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quarto capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, Largo Grimald nº 12. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe no que vai dar essas aulinhas particulares da Fleur Cogui, volte mais tarde. Eu sou o Igor e hoje eu estou em Caps Lock. Possesso. Possesso. E eu estou aqui com a Tamires Garcia, que insiste em ficar analisando o discurso do Profeta Diário. Que saco, Tamires! Eu quero só ler as manchetes! Mas sabe, gente, precisa ler o texto, né, pra saber o que tá acontecendo. Sei lá, só dizendo. Uma dica. Vou ficar em Caps Lock aqui também. E a Larissa, que tava lá embaixo conversando com o pessoal, mas vai embora porque ela não vai ficar pra jantar. Não, gente, eu tenho medo de ser envenenada e, portanto, eu só como a minha própria comida. Ela é ovo-macto vegetariana e não come comida bruxa. Muito menos num lugar que tem lacraias, possivelmente. Nossa, nunca! Vocês acham que existem opções veganas no Banquete de Hogwarts? Olha só, exigência que você tá fazendo dos elfos domésticos. É! É uma supressora, caralho! É uma exploradora! Enfim, gente, hoje a gente vai falar sobre um quartel-general decrépito e com lacraia. O ápice da angústia e do estresse pós-traumático do menino Harry. E revelações tardias. Tamires, se o povo quiser concordar ou discordar, elogiar, falar um pouquinho com a gente, como que elas fazem? É muito fácil. Se vocês quiserem comentar o episódio, falar alguma coisa com a gente, vocês podem entrar em contrato com a gente através do Twitter, do TikTok, do Facebook ou do Instagram. Qualquer um desses lugares, vocês acham a gente como a Casa Elefante. E nós também temos um grupo no Telegram, pra bater papo sobre qualquer coisa. E o servidor do Discord, em que a gente joga RPG, conversamos sobre muitas coisas, até muitas horas. E todo domingo ouvimos juntos o episódio da semana. Você encontra os links pra tudo isso na descrição do episódio. Gente, vem pra Listen Party, que é muito divertido. Vocês ganham informações dos bastidores, exclusivas. VIP. Mas agora vamos para o duelo de resumos, onde a Lari e a Tami vão tentar resumir o capítulo dessa semana. Em menos de 30 segundos, ou em 30 segundos, né? E aí quem delas ganhar vai ter o direito de escolher qual tema que vai iniciar a nossa discussão. Tami, você que sempre tem um probleminha, né? Pra resumir, quer qual é o ímpar? Pode ser ímpar. Deu quatro! Perdeu, coitada. E aí, já começamos bem. E aí, Lari, o que você vai fazer? Quem que vai começar? Eu vou assegurar o entretenimento no público, né? Então eu vou começar e deixar o grande homofote da Lari e Tami. Performance assinada. Eu tô calma hoje. Vai dar tudo certo. Eu li o capítulo. Sem ver que você fala isso. Dá certo. Eu tô calma hoje. Só que eu precisei regravar o spot de redes sociais. Vai ser ótimo. Então tá, Lari e Sandrioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Largo Grimald, número 12, em 3, 2, 1, já. O Harry chega numa casa muito esquisita em Londres, tá tudo escuro, e aí ninguém fala nada pra ele. A senhora Weasley chega lá, abraça ele, leva ele pro quarto. E aí ele encontra com o Ron e a Hermione, e eles estão muito ansiosos, porque eles queriam dar notícia pro Harry, mas não podia, o Dumbledore manda prometeu que não ia dar notícia, e o Harry começa a gritar em caps lock, ele tá muito nervoso, só que aí ele começa a tentar descobrir o que que foi o rolê da Olvenda Fênix, que eles tão falando que lá é a série da Olvenda Fênix. E aí ele começa a captar pequenas informações que eles pegaram ao longo do dia, e aí por fim o capítulo termina. Quase. Por fim. Quase. Tem muita coisa nesse capítulo, já não gostei, já. A menina falou, falou, e não chegou em lugar nenhum, socorro. Vamos ver então, Tamires. Ai, Jesus. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Largo Grimaule, número 12, em 3, 2, 1, já. Tá. Eles chegam na casa, que é a casa que faz pulo assim, ela abre e eles entram, e aí tem um, tem que entrar devagarzinho, não fazer barulho e tal, mas aí o Harry não faz num barulho, ele chega lá e começa a berrar com os amigos dele e fala, vocês me deixaram sozinhos e tal. E aí o, depois, o que acontece? É, não, aí chega o Fred e o George, eles falam assim, ô amigos, tá gritando muito. E aí ele, ele, não. Eles falam muita informação, é. Tem um monte de informação que eles não têm, mas eles começam a passar as informações que eles têm, então eles falam da, 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 comecei as informações, pelo menos. Ai, gente, é muito, é muito difícil julgar, porque é muito mais interessante ouvir o resumo da Tami. É verdade. Interessante. Eu aceito o elogio do interessante. Acho que da última vez o Igor falou que foi ruim, então interessante já tá menos mal, né? Mas eu vou ter que dar essa vitória para a Larissa, porque ela falou vários detalhes em ordem cronológica importante, chegou eu num lugar bem mais longe. Então é isso, Lari, parabéns. Obrigada. 300 pontos pra a Sonserinha. Aí, caralho, dá uma mulher mesmo, né? Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me barra animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. É, agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, pra enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix. Pix. Animagos.com.br Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Os membros da Guarda Avançada e Harry chegam ao Quartel General da Ordem da Fênix, no Largo Grimmauld. Molly Weasley os recebe, mas não deixa Harry participar de uma misteriosa reunião. Ele encontra Hermione e Rony no segundo andar e os três se desentendem. A conversa se acalma e contam a Harry sobre o que sabem da Ordem, da briga de Percy com o pai e sobre as manipulações do Profeta Diário. Rony e Hermione falam do monstro e o trio assiste Snape saindo da mansão. Por causa de um tropeço de Tonks, o retrato da mãe de Sirius é revelado, berrando. Lara, e você que ganhastes? Por onde queres começar, hastes? Nossa, eu não pensei nisso. Ah, acho que eu vou começar falando da lacraia na sala, né? Que é como que essa casa nojenta, né, gente? Eu nem gosto do Sirius, mas eu morro de dó dele preso nesse lugar porque ninguém merece. Essa casa, cara, ela tem uma vibe de ser muito grande, de tecido, né, muito grandiosa, uma coisa meio a mansão dos Malfoy, assim, e tal, né? Só que ela tá completamente abandonada e nojenta e o negócio da lacraia, porque tem uma hora que o Harry fala que eu ouvi uma coisa correndo perto do rodapé e eu só consigo pensar que ela é uma lacraia gigante. Existe essa possibilidade. Tem uma cara de ter lacraia nessa casa que fala que é úmida? E pode ser lacraia mágica, inclusive, que... Pois é, esse é meu medo. Que dança funk. Esse é meu medo, isso é uma lacraia mágica. Mas é muito... O que eu acho mais legal, assim, dessa... De como a Rowling descreve, né, essa casa, é que ela é bem uma representação da própria casa dos Black, né, da linhagem Black, né? De como que eles estão também chegando ao fim, né? Deteriorados. Deteriorados. Tanto em... Um pouco em prestígio, né? Porque, enfim, eu acho que o Sirius contribui um pouco lá na adolescência, início da vida adulta, pra quebrar um pouco da reputação que a família tem entre os outros... As outras famílias puro-sangue, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, assim, se você pensar que todos os Blacks que estão vivos... O Sirius é o único homem, né? Então, todos os outros Blacks perderam o sobrenome, né? Deixaram o sobrenome pra ser substituído por um outro sobrenome influente ou não, né? No caso da Andromeda. E a coisa da reputação que você tá falando tem a ver tanto com a reputação puro-sangue que eles prezam, né? Quanto pelo fato de agora o Sirius ser um criminoso, né? Assim, socialmente... Sim. Ele é uma péssima imagem pra família de toda forma. Sim. Tanto pra comunidade bruxa em geral, quanto pra essa linhagem de pureza e tal. E eu acho que é muito... Acho que a gente vai discutir melhor isso quando... Porque o Sirius, ele mal aparece nesse capítulo, né? Ele só aparece no finalzinho. Dá um oi. Dá um oi só pra Thami ficar feliz. Mas acho que isso vai ser melhor discutido nos próximos capítulos, né? A situação em que ele tá for ser explorado. Mas eu acho que ele tá num momento que ele combina muito com essa decrepitude da casa, né? Ele também tá num momento muito decadente. Ele tá... Ele é meio que um reflexo do lugar onde ele tá morando também, assim. É. E já foi mais, né? Na verdade, eu acho que eles tão querendo reconstruir a casa do mesmo jeito que o Sirius tá sendo reconstruído, né? Desde que ele saiu de Azkaban. E não vai dar certo, né? Do mesmo jeito que o Sirius. Ele vai acabar ainda decrépito e vai sobrar até o final. Tanto que na relíquia eles vão voltar e a lacraia tá aí ainda. Ai, tá. Nossa, deve ter procriado. Minha filha já deve ter um andar de lacraia, né? Ai, que nojo. Na altura dessas. Mas a tentativa deles, na verdade, eles até falam, né? Acho que é no próximo capítulo, mas que não é nem de reconstruir. Eles estão tentando tornar o lugar habitável. Bom, você imagina a casa abandonada por quanto tempo? Não são só os 13 anos que ele tava em Azkaban, né? Eu acho que os pais dele morrem quando ele tá preso, não é? Então, deve ser alguma coisa aí, tipo, algo em torno de 10. Pensando em 10 anos, já é bastante tempo pra uma casa ficar abandonada, né? E a gente tem que pensar também que a gente tá vendo a casa agora. E ela tá muito nojenta e com a lacraia ainda. Mas já tem um mês que ela tá sendo limpa, né? Tipo, eles estão tentando limpar ela já tem quase um mês. Então, tipo, imagina quando eles chegaram. Nossa, sim. Só consigo pensar nas lacraia. Minha rinite ataca só de imaginar. Sim. Nossa, é. Não precisava tomar os PFF2, hein? Pois é. Será que aquele Dumbledore de poeira que aparece lá depois... Será que ele ataca a rinite das pessoas? Acho que sim. Será que o Snape coloca uma PFF2 pra entrar lá? Não, o Snape precisa, né? Com o narigão dele. Ele precisa. Tinho! Que ataque baixo inesperado, vindo de um aliado. A gente tem que aprender a rir dos nossos problemas lá. O Deboche, ele é generalizado. Não importa. Mas é, a casa tem, então, apesar dela estar em ruínas, pensando no abandono e tal, de toda forma é uma casa que o Harry até descreve, né? Que ele não conseguiria se sentir bem ali, naquele ambiente tão tenebroso, né? Alguma coisa assim. E é que eles estavam fazendo em uma casa que parecia pertencer ao mais tenebroso bruxo das trevas. Então, não tem só o aspecto de, né, deterioração e tal, mas tem também esse aspecto muito sombrio e os elfos na parede, enfim, uma coisa... A casa em si é um negócio esquisito. Eu acho que tem todo um contexto simbólico e pesado em volta dela, né? Se bate uma soástica na parede, o monarque não cansa. Tem cataglia e do outro. Nossa, eu ia falar que eu prefiro lacrar, mas não. Porque eu acho que neles eu conseguia, pelo menos, dar um soco na cara. Mas, gente, então vamos falar sobre como essa casa tá escondida, né? Porque é interessante que mesmo o Harry precisando quebrar o feitiço Fidelius, ele ainda não via a casa, né? Ele só foi ver depois que alguma coisa foi feita ali, que a casa começou a surgir. Fala como se fosse uma bolha, né? Que se expandia entre o número 11 e o 13. Eu acho que foi o Dani, o filho, né, que comentou que a imagem do filme tá muito fixa na cabeça dele. E eu acho que isso foi uma coisa que eles conseguiram traduzir bem, assim. Parece bem legal a forma como a casa vai aparecendo. Eu não acho. Você não acha? Vamos ter que discordar. Por que você não acha? Todos os filmes, eles têm essa tendência, né? De transformar a magia numa coisa mais mecânica, analógica. E parece que esse feitiço é analógico mesmo. De, tipo, a casa está surgindo ali e tá tudo tremendo, a poeira caindo. E no livro eu sinto que é uma coisa mais mágica mesmo. Mais, assim, como uma... Como aquele efeito que o Cuarón coloca no Noite Bus, que ele dá uma espremida, assim, meio escrota. Entendi. Então, no capítulo de hoje, você tá falando mal do Snape e elogiando o Cuarón. Não. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você tá querendo ganhar um cancelamento completo da Larissa. A gente tá no mundo invertido. Não, gente. Essas são minhas incoerências. Love me. Eu vou fazer isentona nessa discussão, porque eu não sei se eu tenho opinião formada. Eu acho que eu gosto de como é no filme, porque eu não consigo imaginar de outra forma aquilo visualmente acontecendo, sabe? Eu lembro que quando eu li, que daí eu não tinha visto o filme, eu lembro de imaginar que tinha meio que um vão ali, e aí aquele vão se materializou, mas eu não lembro direito como era a minha imagem. Então eu tenho realmente a imagem do filme na minha cabeça quando eu leio agora. No primeiro, por exemplo, a Rowling descreve a entrada do Beco Diagonal como um círculo que vai se aumentando e aí abre a passagem, né? E aí no filme eles decidiram fazer aquele negócio dos tijolinhos saindo do caminho e tal, que parece também uma coisa mecânica. Eu não acho feio. Eu acho legal, inclusive. É uma cena icônica, né? E essa do Largo Grimaldi também não acho ruim. Eu só acho que não é exatamente o que a magia tava fazendo ali na descrição. Mas é o menor dos problemas, né, gente? Embora pra passar um pano pro Igor, o Cuaron, o problema dele eu acho que não é tanto a questão visual. A questão dele é outra. Visualmente é bonito. Não sei, eu tô só... Eu fiquei surpresa. Eu fiquei surpresada de admitir que visualmente é até bonito. Não devia ter jeito, não devia. Mas enfim. E uma coisa que também contribui muito pra esse clima, né, de... Acho que não só de decripto... Casa nazista? É, esse clima de casa nazista, de casa que o avião vai passar em cima e vai ter uma piscina com a swastika, é que o Harry fala que tem, tipo, cabeças, né, de elfos na escada, né, tipo, na parede, assim, na escada. E é muito doido porque... A gente já discutiu bastante sobre os elfos, né, no capítulo, no livro passado. Mas essa coisa que existe da família, né, passar. Então, um monstro, em determinado momento, vai falar que a família dele sempre serviu, a família Black, e como que isso é marcado pelo cadáver deles, né, pela cabeça deles ali, empalhada na parede, assim, né. E como que isso marca também uma posição social, né, de posse, assim, tipo, de... Eles são só um objeto. E ao mesmo tempo que de posse, marca que os donos de elfos, eles têm uma consideração pelos elfos que justifica a... aquela reação da Winky, né, porque a Winky, ela é muito... Ela era muito considerada na família dos Kralt. Por isso que ela ficou daquele jeito. O Dobby, pelo contrário, ele era tratado mal. Então, é por isso que ele aceita, ele quer a sua liberdade, né. Então, eu acho que isso aí, o fato deles quererem meio que venerar, entre aspas, os elfos, faz parte também da forma com que eles mantêm a exploração acontecendo, né. Os elfos, eles se sentem acolhidos ali... Homenageados, como se não tem algum tipo de acolhimento, mas não deixa de ser uma escravidão e não necessariamente eles são bem tratados. É que o Dobby, colocam o Dobby como se ele sofresse abuso constante o tempo todo. E talvez nem todas as famílias bruxas tratem os elfos assim. Mas não fica claro que não também. Eu acho que um certo abuso meio que é esperado, assim, né. Uma certa... Eles normalizam de alguma forma. É, tipo, é bem normalizado, assim. Acho que o Dobby realmente é um caso meio fora da curva. Mas eu acho que faz um pouco parte, assim, do que é ser um elfo. Estar nessa posição de elfo. Mas, ao mesmo tempo, assim como é normalizado esse tipo de coisa e eles não se importam, ter a cabeça colocada ali na coisa é uma certa honra, né. E isso que é doido, porque é uma coisa que é terrível. Mas, dentro dessa lógica, eles estão honrando. A família está honrando o elfo que serviu. Então, eles se sentem, né, tipo... Eu acho que acolhido é uma palavra muito forte. Mas eles se sentem... Ah, se sentem honrados. Honrados, eu acho que é isso. Eu acho que, né, existe uma questão muito relevante de você empalar a cabeça do elfo ali, que é você manter propriedade, né. Os elfos são propriedade. E eu não sei se eles têm dimensão de que é por isso que as cabeças estão lá. Porque é um registro de propriedades anteriores da família, sabe. É, tanto que, antigamente, as famílias que tinham dinheiro pra pagar uma pessoa pra fazer um retrato delas, gostavam de fazer o retrato com, tipo, suas posses, né, junto. Uma mesa cheia de objetos, mercadoria que elas tinham. Acho que é meio essa vibe aí, essas cabeças aí. Mas eu tenho a impressão que o monstro, ele era muito bem tratado, sim, pela família Black. Porque ele tem uma lealdade muito forte pelo Regulo e pela mãe, né, do Sirius. Mas é isso que eu tô dizendo. O fato de eles serem leais não significa, necessariamente, que é porque eles são bem tratados. É, por mais que, então, ainda tenha, talvez, uma questão de normalizar uma certa violência, um certo abuso, ele deve existir. É que eles normalizam. Talvez não seja uma coisa do nível do Dobby, né. Exatamente. Talvez o Dobby fosse muito além e por isso que ele não gostava, né. É, ou talvez o que faltasse entre os Malfoy fosse esse equilíbrio entre a humilhação e a honraria. Talvez, tipo, o Dobby nunca se sentisse honrado em nenhum momento. Porque ele só é o melhor. É o segredo de qualquer relação abusiva, né, assim. Sim. Você, de alguma forma... Equilibrar. Equilibrar. Seu chefe que tira seu plano de saúde te dá um aumento de 50 reais. Exatamente. Aí você se sente honrado. Me lembra também o negócio do McDonald's lá? O funcionário do mês. Ai, nossa. Porque, na minha visão, o que a Rowling tá querendo falar com o Zelos é sobre trabalho, né. Sim. E sobre a relação do empregador com o trabalhador. E aí eu fico vendo essas semelhanças, assim, com coisas que a gente trata como normal no nosso mundo. É que eu acho que a relação... Eu entendo que tem a ver com o trabalho, mas a relação da escravidão e principalmente do serviço doméstico é um pouco diferente da relação de um serviço mais comercial, sabe. Eu entendo o que você faz com o funcionário do mês do McDonald's, mas é muito diferente a relação com uma empregada doméstica, por exemplo, do nosso mundo. E a relação que a família tem, de tratar como se fosse da família, aquela coisa daquele filme, sabe. Que horas ela volta. Então, tratar como se fosse da família e... E, às vezes, é até nesse lugar que os elfos se sentem honrados, sabe. Assim, se sentir parte daquela família. Sim. Inclusive, a Wink fala sobre isso, né. Ela fala, ah, meu Deus, a minha família inteira prestou serviços aos Crouch e agora eu fui demitida, meu pai. Sim. É como se ela fosse deserdada. É como se ela perdesse toda a... E cria essa relação, né, assim. Então, como o serviço doméstico, eu acho que ele tem essa coisa mais pessoal do que um serviço comercial qualquer, você cria um laço afetivo que, sei lá, e você vê a cabeça da sua família toda lá e pensa, olha, eu faço parte dessa família também. Mas não é só a cabeça dos elfos que fica ali nas paredes, né, do Grimauld Place. Inclusive, Otami, conta um pouquinho pra gente sobre essa tirada que a J.K. Rowley colocou no nome. Tá. Não, é bem legal o jeito, as aliterações que a Rowley sempre faz pra criar nomes, né. Fazer a função do code aqui, de falar das aliterações. Mas ela coloca esse nome como Grimauld Place, que se você separar as palavras, fica Grimauld. E seria uma coisa de um lugar sombrio e antigo, né. Grimauld, a Grimauld House, a Grimauld alguma coisa, seria um negócio que é antigo e... Como que fala? E Grim. E Grim. Não, assim, decrépito mesmo, né. Acho que tipo sombrio, né. Sombrio. Estou tendo a pensar a palavra aí em português, que eu não lembro. Sinistro. O próprio Grim, né, da Grim. É, o cachorro. E também, se você separar a palavra, tem também Mould, que é em português, mofo, né. Então também remete a essa podridão, que é a casa dos Black que encontramos. Essa família podre. É pra onde os nazistas tem que ir mesmo, né. O Grimauld, o Grimauld, o Grimauld, a gente está a politivista hoje. Ah, gente, não pode ser com nazista? Pode, estou só comentando. A Angela Davis fala sobre isso? A Angela Davis falou que pode. Ah, então tá bom. Mas, enfim, tem o quadro, né, da Mamãe Black, que qualquer coisinha ela grita. E eu acho interessante as coisas que ela grita, né, que são bem fascistas. Ela fala, Halé Escória, filhos da sordidez e da maldade. Mestiços, mutantes, monstros. Sumam desse lugar. E eu achei engraçado a palavra mutantes, né. A primeira que me remete é a novela da Record. E segundo que é uma coisa bem racista, né. Aquela coisa de você não fazer parte da verdadeira raça. Você tem uma mutação, você é diferente. A coisa da pureza, de novo, né, aparecendo. É muito interessante pra ler a família Black, assim, né, de modo geral. Porque no Cálice, naquele capítulo que o Sirius volta e que ele tá falando sobre comensais, etc. Ele fala sobre a família dele, né. E aí ele fala, o Harry pergunta, tipo, ah, eles eram comensais? E ele fala, não. Ele só apoiava o que o Voldemort tava pretendendo. Só que ao mesmo tempo ele meio que fala, não vou lembrar exatamente como, né. Mas ele fala que a família dele, meio que assim, como várias outras famílias por o sangue, batia um palmo pro que o Voldemort tava fazendo até entender exatamente o que que ele queria, assim. E meio que quando eles entenderam que, na verdade, o Voldemort tava usando aquela pauta racial ali pra conquistar poder pra si, né. E não pra realmente instaurar uma sociedade pura ou algo assim. Que eles meio que não se colocaram contra, mas meio que ficaram isentões, assim, deram um passo pra trás, assim, né. Como recentemente teve muita discussão a respeito do nazismo, então acho que isso tá muito fresco na cabeça das pessoas. É um paralelo muito claro, né, ao que aconteceu com o nazismo em si. Porque as ideias fascistas, elas são, elas tão muito latentes ali numa sociedade capitalista. Mas o nazismo em si, a supremacia de raça e essa questão, ela vai até um pouco além do que mesmo a própria extrema direita tá afim de admitir, né. Então, assim, você não vai ser necessariamente um defensor ali do Voldemort, mas você também não vai não falar nada, né. Deixa o cara fazer, vai que ele tem razão. Então, cria um mal-estar, né, o admitir a ideologia supremacista, mas ao mesmo tempo ela tá ali. Exatamente. Pode ser que os blacks talvez nem fossem ideólogos, né, do nazismo, do Voldemortismo. É, na verdade o que a gente consegue inferir é que o Regulus meio que se juntou ao Voldemort nessa luta pela pureza. E quando ele entendeu que não era isso, ele deu pra trás, né. E quando ele viu que o rolê do Voldemort era outro, eram os horcruxes, eram a imortalidade, etc, etc. Ele meio que dá pra trás, mas não na ideologia racial em si. Olha, será que isso tira o arco de redenção de Regulus Black? Amiga, eu acho que a Rowling nunca tentou construir um arco de redenção pro Regulus, não. Não, o arco dele é bem claro, quando ele vai lá e tenta destruir as horcruxes e morre, ela dá um arco de redenção pra ele. Então, mas eu não sei se ela dá exatamente um... Isso está falando do Mata um pouco o arco que ela tentou dar. Eu acho que a redenção é pro monstro, não pro Regulus. É, eu acho que meio que o que ela tenta fazer com o Regulus ali é mostrar que... Eu acho que ela está meio que tentando fortalecer essa imagem do que era a ideologia dos Black, que era essa coisa de raça e não o poder que o Voldemort aspirava. Então, tipo, em nenhum momento ela fala que o Regulus deixou de acreditar naquilo, nem nada do tipo. Tanto que desde criança ele coleciona figurinha do Voldemort e tal. O álbum de figurinhas. O que dá a entender... O que dá a entender não, o que se fala no livro é só que ele não concorda com o que ele está fazendo, da forma como ele está fazendo. É isso que o Sirius fala. Quando a gente chegar lá, então, a gente vê melhor. Eu sempre entendi como um arco de redenção. Não pros Black em si, mas o Regulus como um comensal meio que reformado, porque ele tentou combater o Voldemort, sabe? É, eu não sei. Vamos ver. É, enfim, vamos deixar pra lá, né? Quando a gente chegar lá, a gente fala sobre isso. A gente conversa sobre isso lá. Mas tem uma coisa ainda sobre os Black que eu descobri entre a gravação do episódio anterior e esse que eu preciso, gente, contar pra vocês. Ai. Porque é incrível. É aquilo? É aquilo. Ai, amigo, você tá muito feliz, né? Você não ia conseguir segurar, né? Não. Gente, vocês estão sentados? É melhor escutar essa parte do podcast sentado? Principalmente quem tem problema de pressão, essas coisas. Principalmente quem tem alergia à Cursed Child. É. Gente, é o seguinte. No episódio anterior, o pessoal comentou sobre como as irmãs Black e Andrômeda, a Belatriz e a Narcisa, são baseadas nas irmãs Mitford, né? Inclusive a Jessica Mitford é a irmã do bem, lacrou, comunista. E as outras duas são as irmãs nazistas. Uma dessas irmãs nazistas, que é em quem a Belatriz é baseada, se chama Unity Mitford. E adivinha só o que eu descobri hoje, no dia da gravação desse podcast. Que há um boato que a Unity Mitford, que é a pessoa que deu origem à Belatriz, teve uma criança escondida com Hitler. A mamãe dá ponto sem nó? Não dá. Não dá, gente. Vai ter que aceitar a Delfine Diggory, sim. E é isso aí. No próximo livro, a gente comenta quando a Belatriz estiver grávida, que eu já sei. Deus me livre, guarde. Deus te livre nada, Tami. Tá confirmado, tá super baseado em história. Super baseado em fatos reais. Então faz ele ser bom. Materialismo histórico, né, Igor? É, gata. Mas voltando ao que... Um negócio que, na verdade, eu queria ver com vocês, o que vocês acham... Quase que ela tá me dizendo, voltando ao que interessa. Tô voltando à obra de verdade. É, eu queria ver uma coisa com vocês. Porque eu realmente não consigo lembrar aonde que ficavam quadros do... Que eu nunca lembro como pronuncio o nome. Phineus Nigellus? Nigellus. Nigellus. Em português é Phineus, né? Porque em inglês é Phineas. Phineas. Tá. Eu nunca sou pronunciar em nenhuma das línguas. Enfim, Phineas Nigellus. Tem o quadro lá, que a gente sabe que fica ouvindo e passando informações pro Dumbledore e tal. Mas, tem um pedaço do livro aqui, que eu vou ler, ó. Uma tira lisa de lona em moldura enfeitada. Era a única coisa que interrompia a nudez das paredes descascadas. E ao passar pelo objeto, Harry pensou ter ouvido alguém que estava escondido dar uma risadinha. É ele mesmo. Eu sei que é muito normal ter várias coisas mágicas, né? Na casa e ouvir alguma coisa se mexendo. Mas será que isso não é um foreshadow de alguma coisa? Tipo o quadro do Phineas. É ele sim. É amiga, com certeza. Mas ele tava nesse quarto? Sim. Sim. Ai, que legal. Aí a Hermione tira o quadro da parede do quarto onde eles estavam. Aham. E já nesse livro a gente descobre isso já. Sim. Então já é nesse capítulo que o Phineas já tá começando a odiar o Harry. Desde aqui, ele tá ouvindo o Harry chegar pela primeira vez e berrar com todo mundo. Sim. E ele tem um quadro também no San Mungus. Sim. O Phineas. E ele ajuda o Dumbledore na questão lá do Sr. Weasley no outro pedaço do livro. E é por isso que o quadro tá só um fundo liso, né? Porque nesse momento ele tá em outro quadro dele. Mas ele tá ouvindo o que se passa lá no outro quadro, na filial. Provavelmente ele tá indo contar tudo pro Dumbledore. Aham. E aí, como que o menino chegou lá? Não, mas então tem a questão de ele estar escondido. Porque às vezes ele, tipo, tá nesse quadro, mas não saiu. Tá só ouvindo mesmo? Pode, pode ser. Eu acho que ele tá ali no cantinho, assim, escutando de... Ouvindo a fofoca pra passar pro Dumbledore. Leve trás. Mas falando nesse quarto, gente, e nas coisas que o Phineas ouviu, e provavelmente o átrio lá do San Mungus também, né? As frustrações do Harry chegaram ao ápice, né? Depois desses dois episódios da gente justificando o Harry Potter Caps Lock, chegamos aqui ao ponto mais importante dele, que é quando ele vai descarregar tudo isso no Rony e na Hermione durante a conversinha que eles têm quando ele chega. E eu primeiro já queria começar passando pano, porque ele chega e o Rony e a Hermione já estão culpados, com a culpa na cara, falando assim... Sabe quando você tá, assim, com medo? Eles já sabem que o Harry vai estourar. Ele tá puto. A Hermione já tá... Ai, você ficou bravo. Isso, gente, só aumenta a braveza do Harry. E sabe uma coisa que eu acho que irrita muito também? E, assim, não estou colocando a culpa no Rony e na Hermione também, porque eles também não têm culpa. Eles estavam só... Isso é tudo culpa do Dumbledore. Mas eles... O Rony, ele fala um negócio, tipo assim... Ah, a gente falou com o Dumbledore que se você ficasse sem notícia, você ia fazer uma besteira, sabe? E isso meio que coloca o Harry como uma bomba relógia. E eu acho que ele odeia essa posição, sabe? É, e eu tô falando isso porque quando eu li essa frase que o Harry, a narração fala que o Harry sentiu a pequena chama que tinha acendido no seu peito quando ele viu os amigos se apagar, eu fiquei meio tipo, ah, como assim, do nada? E aí eu tive que reler pra entender, né, que é esse paternalismo, né, dos dois com ele, que tá enfurecendo ele. Ah, eles todos têm uma... Esse livro todo, o grande erro do Dumbledore, é essa postura paternalista que ele vai ter com o Harry. Mas, assim, uma coisa que me deixa sempre muito intrigada, que a gente... Eu vou só falar por cima que depois eu vou jogar o hit no Harry mesmo. Mas, assim... Ah, só se a gente deixar. Ah, vou, vou, vou. A gente tá aqui a postos. Mas, assim, eu acho que é muito relevante pensar que, além de toda a construção que foi feita ao longo dos primeiros capítulos, né, da raiva que ele tá, de tá se sentindo abandonado e etc., tem uma questão também de o Voldemort ter voltado, né, e a gente sabe que o Harry tem a horcrux lá, a gente sabe que ao longo desse livro o próprio Voldemort não sabe da conexão que eles têm, então eu acho que dá até pra ler um pouco que as emoções do Voldemort saem no Harry. E tem até em alguns momentos... Ah, isso eu também acho. Assim, quando ele fala... Exatamente essa frase que o Igor mencionou, assim, que ele sente a chama se acendeu no peito apagar, parece que é exatamente, assim, aquela coisinha que o Harry tem, que ah, ele tem a capacidade de amar, parece que talvez um pedacinho do horcrux dê uma apagada de vez em quando, passa com que ele, assim, aí ele chegou lá e aí de repente, ai, meus amigos, que saudade, não vou ficar bravo não. E aí apaga e ele fica enfurecido de fato, assim. Eu acho que o que rola é que o que a gente vê do efeito das horcrux, né, lá no sétimo livro, principalmente no Roni, é que a presença da horcrux potencializa coisas ruins, né, sentimentos ruins, sensações, tristezas, enfim. É a bad trip, gente, alguém já teve? Tomando algum tipo de joga? Ilícitos. É, ele potencializa, né, a horcrux potencializa. E aí eu acho que o Harry, ele tá num momento que é muito justificado dele tá, dele tá puto, dele tá chateado e tal. E a presença da horcrux aqui, ela consegue fazer com que isso seja mais forte do que a alegria dele de ver os amigos. Então, talvez se não tivesse horcrux, ele tivesse explodido sim, mas fosse uma coisa bem mais branda, sabe? E a gente sabe que a conexão já está acontecendo porque no primeiro capítulo já fala que ele sonha com a porta do ministério, né? Sim. Que é uma coisa que vem do Voldemort e não dele. Sim, mas é porque até aí ainda dá pra pensar que talvez ele esteja tendo acesso a memórias ou, enfim, sabe? Coisas um pouco mais visuais, assim. Mas não se fala muito sobre a parte emocional e eu acho que faz muita diferença. Tanto que ele também tem momentos em que ele tá se sentindo de um jeito e aí depois ele sente um negócio que tá completamente não relacionado à cena que ele tá, né? Mas essa parte das emoções só é explorada mais pra frente. Gente, eu queria pontuar ela nesse episódio aqui, porque eu acho que também faz diferença. Mas eu acho que não precisamos dela pra justificar a gritaria do Harry. Eu também teria ficado puto. Eu não ia ter... Eu sou tonto, né? Então eu não teria gritado com meus amigos assim. Mas... You go, Harry. Lacrou. Tá certíssimo. Mas, então. Ok. Passado todo o meu pano. Sabe quando você fica muito, muito, muito puto e aí você realmente perde as tribeiras e berra e xinga e tal? O que que acontece? Tem duas opções. A pessoa que tá na sua frente, ela briga de volta e você fica mais puta e você continua brigando e você estreta e você sai no braço. Ou a pessoa que tá na sua frente fala, eu sei, desculpa pelo amor de Deus, socorro. E aí chega uma hora que você acalma. E aí você fala assim, poxa, me exagerei, passei um pouco aqui do limite. Menino Harry Potter não tem esse momento não, nesse capítulo. Segue sendo chato. Tem uma hora que fala que ele ficou até envergonhado de pensar na gritaria. Muito depois, assim, olha só, meu Deus, meus amigos aqui com medo de mim, achando que eu vou bater neles, se paisagerei, hein? Mas amiga, ele é uma criança. Ai, não, achei muito, achei muito too much, sabe? Amiga, mas eram meses, meses de frustração. Deu um ataque de pelanca e pronto, passou, foi mal, galera. Desculpa aí, não vai ter ninguém, não. Nossa, eu achei muito insensível isso também, esse ataque de pelanca. Ai, eu acho super justificado, gente. E não é, como eu falei, eu não acho que o Ron e a Hermione tenham culpa. Eu acho que eles estão aqui numa posição terrível, de que eles, ao mesmo tempo que se preocupavam com o Harry, eles também tinham um outro compromisso, de que eles não podiam simplesmente colocar a ordem em risco. Mas, eles são as pessoas em quem o Harry consegue descontar a frustração dele, cara. E eu acho que é muito compreensível que ele chegue a esse ponto. Depois de todas as discussões que a gente teve nesses capítulos anteriores, dessa frustração, dele achar que, tipo, ah, eu sou o centro de tudo, até vocês me enfiarem nessa casa aqui. E aí eu fico aqui presa com essa gente que eu odeio. E tudo só vai piorando e ninguém me dá notícia. E eu posso estar sendo perseguido. E, de repente, eu descubro que tem gente me seguindo. E, de repente, tem um lamentador atrás de mim. E, tipo, vocês estão aqui de boas? É, gente. Eu odeio surpresas, minha relação total. Eu entendo, de verdade, toda a construção pra chegar até aí. Eu só... E aí eu volto até no que eu tinha falado antes. Eu acho que ele teria tido um pouco menos de chatice se não fosse, talvez, o Influencedor Cru, sabe? Parece que ele insiste muito em ficar bravo. Ele quer ficar bravo. Ele quer descontar nos amigos. E quando você tem pessoas na sua frente que estão defensivas, você tá sendo só cuzão se você fica insistindo nisso, sabe? Ah, não necessariamente. Mas ele tava querendo ser cuzão mesmo pra atacar. Ele tava querendo atacar. Se me atacar, eu vou atacar. Não, eu acho não. Acho cuzão. Ele, sim, ele personalizou todas as frustrações que ele tava sentindo no Rony e no Hermione naquele momento. E o legal que eu acho, inclusive, é que o Rony e o Hermione não partiram pra isso que você falou, assim, Tami, de querer se defender, sabe? De querer justificar. Eles simplesmente falaram, é verdade, tipo, a Hermione fala, eu sei, eu também teria ficado me sentindo assim. Que eu achei muito empático da parte deles. Principalmente do Rony, que a gente esperaria que ele ficaria puto e saísse, né? É, mas é que eles devem ter, eles devem ter tido essa conversa muitas vezes antes, assim. Sim. Aí vai chegar mal puto, véi. Nossa, vai ser foda. E uma coisa que eu gosto dessa cena da Gritaria é que o clima tá muito pesado, e aí a narração diz que a Edwige se assustou. A hora que o Hermione começou a gritar. E eu amo, sabe, essas coisinhas que a Rowling coloca de humor. Só pra dar uma quebrada, assim, um alívio comicozinho. Só pra não ficar aquela coisa pesada de ler. Sim. Eu acho genial, assim. Eu não sei se ela faz de propósito, pensando, sabe? Ou se ela faz pela própria necessidade dela de acalmar, né, um pouco a cena. Mas eu gosto muito, acho incrível. E além da Edwige, quem volta é ela mesma, né? A Porca. A Porca. Perfeito. Que tornou. Que pra quem não lembra, é o apelido que a gente decidiu mudar, o do Pititinho. Porque ele, na verdade, na nossa versão, ele chama Porcaria. Então o apelido dele é Porca. Perfeito. Só pra concluir, o que eu não gosto da postura dele aqui é ele não parar de ser grosso com eles, mesmo depois de ter... Porque uma coisa é eu entender você chegar no limite, transbordar e explodir. Depois de explodir, parece que ele ainda continuou fazendo... Sabe? Soltando aquele barulhinho da panela de pressão. Você já explodiu, amigo. Chega. O meu problema é que ele não para. Ele fica de boa, Sherry. Dando umas alfinetadas. Eu não me importo. Eu acho que ele tá certo. Nunca errou. E eu acho também, gente, que tipo, eu acho que o Ron e a Hermione, eles, por mais desconfortáveis que eles fiquem, e tipo, a Hermione fica super chorosa e tal, falando que ela entende e tal, mas ao mesmo tempo, cara, eles são amigos do Harry a ponto de entender que é isso mesmo, sabe? Sim. Eles seguram esse rojão. E amigo não é só pra você... A marimba segura essa marimba. E amigo não é só pra você fazer coisa legal junto. É pra você estar junto quando a pessoa tá precisando gritar também, sabe? E eles super fazem isso, assim. Então eu acho que esse também é um momento muito importante de fortalecimento deles, assim. Porque o Harry tá muito vulnerável, sabe? E eles veem isso. E eles entendem que é o momento deles estar vulnerável e gritar e quebrar tudo. E foda-se. Sim, claro. Que os amigos têm que estar lá pra isso. Mas amigo também não é saco de pancadas, né? Não, não é. Tanto que depois de um tempo eles vão até falar isso pro Harry. Seria legal você parar se descontar nas unhas. As pessoas estão aqui do seu lado. Não é mesmo? Não, mas eu acho que é isso. Eles estão sendo muito cuzão com eles. Eles aguentam até chegar no limite. Quando chegam no limite, eles falam. Eles estabelecem o limite. Mas, gente, falando em limites, vamos falar daqueles que não têm. Que são os James Weasley. Isso, portado. Que eles aparecem aí, né? E, gente, finalmente, depois de cinco livros, os James Weasley estão realmente engraçados, né? Vocês não acharam? Porque eles chegam, eles falam Oi, Harry. Pensamos ter ouvido a sua voz suave. Sua linda voz. Sabe o que é? Aquele ali no outro quarteirão que não te ouviu, Harry. É. Sabe o que é isso? É muito mais fácil ser engraçado quando você tem dinheiro. E eles vão embora até. Então, o humor deles está mais leve, sabe? Mas eu gosto em inglês que eles falam que ouviram o Dulce Tones do Harry. Eu gostei muito desse deboche. Acho que o Harry mereceu. Pode ter todas as justificativas aí do mundo de vocês. Mas mereceu, mereceu. Mas isso também ajuda. Eu acho legal dos James terem falado assim. Porque ajuda a acalmar o clima também ali, né? Entre eles. É mais um aliviozinho cômico, né? Que entra ali na cena. E aí nós vamos para o momento Tamiris Garcia. Aquele episódio bônus que a gente fez sobre como ler notícias da Rita Skeeter, né, Tana? Isso. Porque daí o Harry vai então se acalmar finalmente começar a ouvir o que eles têm para dizer que não é muita coisa. Ele vai descobrir que não adiantava gritar com os amigos porque os amigos não sabiam nada também. Mas aí alguém fala assim Mas Harry, você não está lendo o Profeta Diário? E ele fala Precisava? Precisava, querido. Qual é o ponto, né? Se você está há três meses enfiado dentro de uma casa sem nenhuma notícia Que tal ler o quê? Um papel cheio de notícias. Não é mesmo? Ai, que odio. Enfim. Então ela explica para eles sobre como eles estão pintando a imagem dele, né? No mundo bruxo. E aí começa o nascimento daquela construção do ataque ad hominem que é Vamos pegar esse menino aqui que está falando umas coisas que a gente não gosta e fazer todo mundo odiar ele ou achar que ele é louco. O Gaslight. E aí é tão triste porque eu lembro de quando eu lia isso aqui que eu pensava Gente, mas isso não acontece de verdade, né? A autora está forçando. Não é possível. E aí eu deixo para vocês comentarem. Olha, gente, o que eu vou falar agora pode até ser muito polêmico mas isso foi muito feito com a J.K. Rowling. Antes dela realmente ser problemática ela era muito tratada como louca dessa mesma forma, assim de ficar fazendo piadinha Ah, porque o livro é infantil Ah, porque ela quer explicar tudo porque ela quer fazer reticom não sei o quê Vocês não têm a impressão que ela era tratada assim? É, não acho que faz sentido. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com mulher, né? Na mídia, assim. É um traço bem comum, assim, da misoginia na mídia que a Rowling acaba colocando aqui num personagem masculino mas que eu acho que a gente consegue encontrar, tipo, vários exemplos, assim. A Dilma, cacete. É, cara. Nossa, nossa, aquela manchete da... Não sei a Dilma toda a questão que aconteceu com a pandemia qualquer epidemiologista ou homem ou mulher era doida, era alarmista Sim Qualquer coisa Mas o negócio da Dilma é muito engraçado porque... Engraçado não, né? É ridículo, mas... É que... Vocês lembram de uma matéria que saiu sobre ela que, tipo, a chamada embaixo, assim, da manchete era Dilma acha que todo mundo é burro e não confia em ninguém? Estava certa, né? Eu lembro disso E além de estar certa É exatamente o tipo de coisa que se fala do Dumbledore, por exemplo do Harry, de, tipo Ai, ele tá criando uma narrativa ele quer as coisas ele quer ser o centro das atenções Gente, e eu ficava revoltado quando eu veia as pessoas fazendo piada com o negócio de estocar vento com o negócio... Porque essas coisas se você escutar o que ela tava falando faz sentido não é uma loucura, gente não é E, gente, nem se equipara as coisas Os 25% dos 25% também fazia sentido Se a gente não tivesse passado se a gente não porque, graças a Deus nunca me metia com isso mas se a sociedade e a mídia não tivesse passado tanto tempo falando sobre os 25% dos 25% a gente não teria que estar no meio da pandemia explicando porcentagem de vacinação de não sei o que de ocupação de leito que a gente fica tendo que explicar umas coisas idiotas sabe? De, tipo... Ai, gente Eu, sinceramente não achava que isso poderia ser tão verossímil de verdade assim, eu não achava que era possível você assim, eu sei que é possível manipular a opinião pública né? Colocar mas assim dessa maneira de deslegitimar como fala? Deslegitimar completamente a palavra de alguém com uma estratégia tão simples eu falava gente, as pessoas não caem nisso não é possível e é porque aqui é feito de uma forma bem grosseira né? e a gente acha que isso vai ser quando a mídia for manipular quando o governo for manipular vai ser de uma forma muito mais sutil e tal vai ter toda uma conspiração é, não e aí não hoje em dia a gente percebe que é bem bem claro mesmo por isso vote 13 pessoal se vocês ainda não fizeram o seu título de eleitor e a mudança do título de eleitor também fiquem ligados hein? tem que votar viu? tem que votar tem que votar 13 é esse se você se você chegou se você caiu de paraquedas nesse episódio por acaso a gente gostaria de informar que a gente está em ano eleitoral e portanto todos os episódios vão contar com um pequeno spot que é voluntário tá? pequeno spot sem mortadelas é um eu adoro mortadela PT pode mandar aí pode mandar mortadelas para a gente eu sou vegana mas eu tudo bem e a gente vai ter sempre um spot de propaganda eleitoral porque é votando que a gente muda essa caralha então é a única coisa que nós temos como disse Jade Picou ai eu sabia ai eu vi esse vídeo é muito bom mas enfim só para concluir isso eu acho muito legal que é aqui então que a gente começa a ver o nascer desse negacionismo que não tinha nem nome nessa época não tinha não nem era chamado negacionismo nem era chamado fake news mas a gente já vai ver como que esses recursos vão ser fortemente utilizados ao longo do livro e é chocante e ai a gente lembra daquele coleguinha no twitter que fica bravo que o animagos posta que a humberd votaria no bolsonaro falando ué mas vocês não eram uma página sobre Harry Potter somos sim enfim né esse foi o trecho eleitoral da casa elefante dessa semana então gente depois desse momento do jingle do lula e da propaganda eleitoral da casa elefante semanal vamos falar sobre as revelações que o Harry recebe depois que ele se acalma primeiro tem uma coisa que acontece no começo do capítulo que ele percebe que a Molly está magra isso é um indicativo de como que a realidade das pessoas já está mudando com certeza ela está assim por causa das preocupações por causa do Percy por causa da guerra iminente eu acho um detalhe tão sutil e que diz tantas coisas sim e tem um momento que eu não lembro se é nesse livro mas eu acredito que sim provavelmente perto daquela parte do bicho papal na Molly em que alguém fala sobre como deve ser para ela perceber que toda a família dela está na guerra tipo o Percy meio que do outro lado mas todos os filhos dela lutando na guerra ela lutando na guerra o marido lutando na guerra e considerando que ela perdeu dois irmãos na guerra na primeira guerra então deve ser uma coisa muito difícil para ela é e a gente fica pensando no por que será que os Weasley não lutaram na primeira guerra né eu acho que talvez eles estejam lutando nessa justamente por causa das consequências que a outra teve né foi a morte dos irmãos da Molly ah mas não sei eu acho que tem a ver isso claro mas acho que tem muito mais a ver com eles estarem muito pessoalmente envolvidos com o Harry sim é porque tem o Harry né eles se aproximaram bastante sim eu acho que não tinha nem muito como eles meio que se viram ali e como grifinórios sabe essa coisa de não estamos aqui então vamos aí fazer o que a gente pode fazer sabe é eu acho que na primeira guerra também era muito mais fácil deles se isolarem assim porque quando o Voldemort morre eles têm eles têm o que até o Ronnie né é mas é que na primeira guerra eles estavam fazendo vários filhos mesmo né na verdade estão ocupados estão ocupados na verdade o que eu estava pensando é que tipo assim quando a guerra estoura eles estão com crianças pequenas né na verdade quando a guerra estoura eles estão com devem ter talvez o Carlinhos e o Gui só e aí à medida que a guerra vai se intensificando eles têm outros filhos mas de qualquer forma eles estão com filhos pequenos então eles têm uma não é isso mas assim eles têm uma desculpa muito entre aspas muito melhor de tipo estar fora daquilo de tipo a gente não pode simplesmente arriscar morrer porque a gente tem uma família aqui que tá todo mundo criança depende da gente e tal então é muito mais mas o que eu quero dizer assim isso faz completo sentido eu não vou discordar mas eu acho que eles não eram tão envolvidos mesmo com qualquer tipo de militância eles não têm cara de quem na escola já eram assim nossa eu também acho qualquer coisa estavam lá vivendo a vida deles eu acho que realmente o envolvimento com o Harry meio que coloca eles ali assim meio de paraquedas e ao mesmo tempo dispostos não tô desmerecendo entende mas assim né ter no ano passado acolhido o Harry aí ter tido o negócio do torneio eles foram lá como família dele e aí aconteceu o negócio com o Cedrico chegou uma hora que eles estavam lá quando o Dumbledore falou né enfim eles meio que se viram não temos muita opção fazemos parte disso sim não eu acho que o Harry ele agrava a situação mas também eles têm filhos adultos né que tipo muito provavelmente talvez independente do Harry também fossem se envolver né eu acho que eles estão num contexto de modo geral mais propício pra eles se envolverem e o Harry é meio que a tipo a última o prego que faltava assim da proximidade que eles têm do Harry que o Ronnie tem do Harry então tipo tem uma coisa também de tipo o envolvimento do filho é interessante pensar como que será que os Weasley pais se aproximaram do Dumbledore né porque pro Dumbledore confiar tanto neles agora eu acho que tem a ver com o fato da Gina ter sido atacada né na câmara que eles devem ter se aproximado ali pode ser eu acho que tem a ver mesmo com o Harry assim contanto que o Dumbledore observa o Harry e observa que eles viraram a família dele e aí nisso ele vai vendo porque eu acho que assim como função de vida dele é meio que proteger a vida do Harry ele tinha que ver se ele poderia confiar nessa família que estava acolhendo ele ou não sabe sim eu acho que é um movimento que parte dele né também de ver que o Harry está enfiado nessa família aqui então eu preciso garantir que eles são confiáveis e também me aproximar deles porque eles precisam eu preciso garantir que eles vão cuidar dele são confiáveis sim Dumbledore eles são a classe operária mas falando em Weasley né nasce uma estrela o Chip Fleur de la Queer e Gui Weasley ai eu acho tão bonitinho o Gui está dando aula de inglês ensinando a pronúncia das palavras ensinando como usar a língua a pronunciar gente esse é um casal bonito hein eu gosto desse casal eu acho eles focos os dois únicos personagens bonitos da J.K. Rowling se casaram o Harry tem muito crush no Gui né tem e no Carlin sabe eu acho incrível como que ele fica ele não pede toda vez que ele descreve o Gui ele precisa falar que o Gui é bonito ai que ele é um menino desconstruído né o Harry mas eu acho muito legal que aqui também já tem essa informação de que eles começaram a se aproximar e vai ser importante pra caramba o casamento deles depois né então é fofinho eu gosto gosto de ver essas coisinhas nascendo quando a gente relê a gente não lembra que elas apareceram aos pouquinhos né eu acho realmente muito legal a escrita da Rowling vocês querem ouvir chips alternativos sobre Gui tem tem homenagens muitos é o que mais tem mas curiosamente dois chips assim paralelos né que separam o casal mas que são muito populares assim é sempre tem a Hermione com alguém então tipo Gui com a Hermione mas um que eu acho muito interessante é do Gui com o Lupin porque eles veem que se aproximam por causa da coisa do lobisomem sabe um amor amor canino lupino lupino e da Flair com a Tonks porque elas são tipo bem diferentes chatas as duas chatas ah Igor para não na verdade assim elas são os dois membros do casal pra fazer troca de casal mesmo é verdade faz um menage a quatro e vai casa de swingers exatamente é um casal um quartzal como fala quatro pessoas quatro casal de quatro um quadral mas o que mais que eles falam Lari uma coisa que a gente fica sabendo que rola aí né quando a gente tá falando do Percy e tal porque a gente vai entrar nessa questão delicada é que teve um inquérito né a coisa toda do Crouch do Crouch ter sido ter passado um ano praticamente sob o efeito de uma maldição e tal o ministério instaurou um inquérito e a conclusão foi que o Percy vacilou né esse foi o resultado de que ele deveria ter percebido eu achei muito legal essa parte também que eu não lembrava que tinha tido uma investigação séria e tal a respeito disso é enfiaram no cu a investigação né porque promoveram o Percy ainda por cima então você cagou você não quer ser promovido o ministério tá indo bem parece bastante o mundo corporativo mas é então no inquérito ele é ele é considerado culpado né ele deveria ter percebido lá as coisas mas não faz diferença porque oferecem um cargo depois pra ele de assistente do do FUD que é basicamente o que ele fazia pro Crouch só que pro ministro olha como eu sou importante inclusive é aí onde nasce o meu ranço pelo Percy eu acho que é um dos piores personagens que tem gente eu acho que é um personagem horroroso e é mal aproveitado quanto horroroso ele é eu acho que seria muito mais legal se no final ele tivesse realmente não tido arco de redenção nenhum sabe se ele tivesse ficado supremacista mesmo ah eu gosto de um arco de redençãozinha mas eu entendo o que você fala Tami eu acho interessante acho que seria um final interessante mas o Percy ele nunca foi supremacista o rolê dele é meio que o oposto dos black ele deseja o poder apesar da questão racial ele quer glória e ele assim como todos o Weasley é super complexado com a pobreza tanto que na briga que ele teve com o pai ele fala pro senhor Weasley que eles são pobres porque não tem ambição e ele tem ambição então ele vai sair de cá aí que ele se perde na discussão com o pai porque daí é quando é quando justamente eu acho que cria o ranço em mim porque você tá uma coisa você falar você não tem ambição você está destruindo a nossa imagem por isso que a gente é pobre sabe ingratidão Percy ingrato ingratidão com o seu amor por uma diversão gratitrevas e enfim a questão é que daí como ele tem esse só pra concluir como ele tem esse esse arco então que começa com uma certa ambição eu acho por exemplo muito mais coerente que daí ele seja um detrator do que por exemplo a Queenie em Animais Fantásticos sabe eu acho que o Percy tem muito mais base pra se corromper e isso teria muito legal se ele tivesse se corrompido ainda que não fosse supremacista eu acho que seria todos os Weasley são todos tão aninhos e perfeitos mas o problema é que depois ele percebe que está errado é então mas eu acho que seria mais legal se ele ficasse só errado pra sempre tem pessoas que nunca percebem entende eu acho que seria mais interessante só isso é então a pessoa pode passar a vida inteira e morrer morreu desprezível o Percy pelo menos está vivo porque o Olá é KKK morri mas eu gente o ranço do Percy já vem sendo construído há muito tempo de câmara ele já era meio escrutinho na pedra mas em câmara que ele fica falando que a Gina está louca que é tudo besteira que não precisa se preocupar gaslighting é um gaslightão lá com a Gina sempre foi negacionista em cálice nossa insuportável por causa dos caldeirão lá que ele acha que ele é alguém que trabalha para o Krauss pois é então ele já começa sendo escroto eu acho só que aqui é onde realmente para o livro todo inclusive é quando ele se separa da família tem uma carta que ele manda para o Rony depois que é muito pesado a redenção dele vai precisar de um bom trabalho então eu estou pensando aqui se eu falo isso é porque assim o Percy ele é um personagem porque eu tenho zero simpatia e zero empatia mas eu acho que eu consigo tipo eu consigo entender assim sabe um pouco da coisa dele porque ai lá vem tem sempre um pano Larissa não é pano como você consegue esse pano para todas as pessoas não é um pano é apenas um papel toalha não é um pano porque como eu falei tipo assim eu acho que não justifica as coisas que ele faz e tal mas eu fico pensando que tipo sei lá eu acho que talvez ele é uma pessoa que assim ele sempre se ele sempre teve muito isolado do resto da família ele sempre foi muito diferente do resto da família dele ele sempre foi muito chacota da família então eu acho que ele meio que sente que ele está sendo valorizado de alguma forma e eu não sei porque pra gente a gente que está lendo os livros e tal é muito mais fácil confiar no Dumbledore do que pessoas que estão tipo dentro dos livros sem ter muito acesso às coisas assim porque no fim das contas o que o Dumbledore está fazendo é pedindo para as pessoas acreditarem nele sem ter muita prova assim sabe e a gente sabe que ele está certo mas eu também entendo pessoas ficarem meio duvidosas assim sabe ele tem muitas provas a questão é que o Fudge ignora todas elas e começa toda uma construção de desmoralizar o Dumbledore eu entendo o que você está falando mas é essa guerra de narrativas é que é o problema e o Percy cai nela então eu acho que o Percy e eu acho muito difícil o Percy não cair justamente porque a família dele nunca deu bola para ele direito então o lugar onde ele se sentia mais valorizado ali que também não era grande coisa mas é onde ele sente que ele está tendo os méritos dele reconhecidos de alguma forma e essa inclusive é a estratégia do Fudge de dar uma promoção para ele mesmo ele tendo sido considerado incompetente dez minutos antes isso dá uma dificultada dele acreditar na narrativa do Dumbledore a narrativa onde ele está inserido no dia a dia faz muito mais sentido para ele eu acho que soa meio como teoria da conspiração sim uma pessoa falando ah o Voldemort voltou sei lá eu consigo entender isso que a Lara está falando de que é difícil é fácil para a gente que está lendo que sabe que realmente aconteceu e no caso de ser um personagem no mundo no mundo sim mas é que isso é tudo porque assim o Dumbledore não leva essa informação do cu entende tem todo um movimento acontecendo ao longo do torneio tribruxo todo do livro anterior um monte de sinais um monte de coisas que vão acontecendo e ele passa tudo isso para o Fudge e o Fudge faz o Fudge ele tem a possibilidade de colher provas com o filho lá do Crouch mas não faz ele mata o menino então tem esse negacionismo dele que já vem desde o início mas isso é porque a ideia da Rowling mesmo era que ele fosse essa pessoa que ela baseou naquele outro cara que dizia que o Ritter está tudo bem vai dar tudo certo liberdade de opinião ela queria construir esse não olhe pra cima before it was cool porque ela queria eu entendo que é o que ela queria fazer mas esse é o ponto não é que o Dumbledore não tivesse provas e assim ele levando essa informação então para o ministro da magia dava para ainda que não fosse uma coisa alarmista de você colocar no profeta diário assim Voldemort voltou mas você tomar providências para segurança das pessoas minimamente sei lá boatos que Voldemort voltou hein galera atenção então pode começar até a pairar no ar os boatos mas querendo ou não por que que por que que sei lá estão falando para a gente botar uma proteção extra em casa aí vamos começar boatos óbvio mas fala para as pessoas botarem proteção extra em casa entende então mas a partir do momento que o FUD não faz isso aí o acesso à informação está muito desigual e aí você cria essa possibilidade de uma guerra de narrativa porque se o FUD fosse lá qual fosse a estratégia que ele resolvesse adotar mas se ele tornasse público de alguma forma que tinha uma ameaça as pessoas estariam muito mais abertas a acreditar né mas o que o FUD faz é falar o que que é uma gripezinha e aí tipo assim sabe é complicado a gente fazer relação com esse contexto da pandemia igual eu falei de brincadeira mas porque assim enfim muita gente morreu e tal mas tipo eu entendo até certo ponto as pessoas que diminuíam a ameaça como uma forma de se proteger também sabe tipo não tentar surtar sim ah eu mesmo fiz isso pra mim mesmo né no caso não fiquei falando não existe um mecanismo de defesa que todo mundo tem eu entendo tudo isso eu só acho que com toda essa combinação do que você está falando concordo plenamente que é compreensível que o Percy seja assim eu só eu realmente achava mais legal se ele tivesse como personagem indo um pouco mais fundo nisso sabe tivesse realmente virado a ovelha negra da família eu acho que ele seria um personagem mais interessante ah não mas eu concordo eu acho que poderia ser interessante sim mas é poderia ser só que o estilo de Harry Potter não é esse né a Rowling ela é muito pouco realista no sentido de literatura ela quer mesmo terminar todo mundo feliz casado e dado a mão e está tudo bem sim normativamente de preferência sim tudo isso pra dizer que o Percy ele eu como eu disse eu não simpatizo nem empatizo com ele mas eu também entendo um pouco de onde vem esse negócio eu só acho ele chato mesmo é ele é chato ele é chato ralé escória mutante isso tudo pra dizer que aí chega essa parte que daí aparece mozão gente tem que mencionar que mozão veio dar um essa é minha mamãe parece o Sirius Black gente então aí nessa parte então ela começa a gritar loucamente e tal e a cortina abre involuntariamente e o Lupin e o Sirius ficam tentando fechar por muito tempo fazendo um esforço e aí eles fecham e aí ela para de gritar só que assim claramente não é o quadro a pintura que está fazendo força mas será que é algum feitiço que ela colocou ali o que vocês acham que faz aquela cortina o que vocês acham como funciona essa magia aí eu acho que é um feitiço mas eu acho que ela está ali ela eles colocaram né esse quadro ali para ela ficar de vigia da casa e aí ela tem algum tipo de feitiço que faz com que ela não possa ser coberta ou retirada dali e aí eles precisam fazer força para pelo menos cobrir né porque tirar eles não conseguiram eu sei que o Sirius acho que fala depois que ela colocou o próprio quadro colocou vários feitiços ali para não eu não lembro o nome do feitiço vai estar mais para frente no capítulo mas a da cortina que me deixou intrigada porque é uma cortina sabe como que você coloca um feitiço com nome em que você não pode é como se a magia do quadro meio que vazasse dele né é eu acho que isso faz mais sentido saísse um pouco é como se é quase como se o quadro dela funcionasse como um fantasma que tipo tem uma presença dela ali e aí tem tipo uma energia uma coisa que vai escapando do quadro e que só consegue calar quando fecha mas para fechar tem as fontes essa força então seria quase que uma força física mesmo só que vai eu acho que sim acho que isso faz mais sentido do que ser um feitiço específico né as magias muito todas dessa galera aí né gente é magias fascistas magias fascistas guia de magia fascista bom a casa toda né é muito defensiva às vezes é até alguma coisa da casa assim a gente estava falando no começo eu acho que joga logo uma bombarda nesse quadro aí gente para que tirar destrói essa parede explode a sala gente mas é isso vocês acham que é errado a gente querer explodir o quadro vocês acham que o Harry Caps Lock tem que ser perdoado ele tem que ser rechaçado manda o seu e-mailzinho seu comentáriozinho gritar ralé escória mutantes é liberdade de expressão vocês defendem a liberdade de expressão do quadro de ser fascista é isso vocês acham o que vocês acham vocês mandam para a gente nas redes no telegram no discord que a gente lê tudo que o meter na colher vem aí hein gente depois do próximo episódio bom agora então vamos para aquele momento que a gente escolhe o momento ruim do capítulo momento triste alguma coisa tóxica que é o momento Avada Kedavra Tamiris qual é o seu Avada Kedavra? ai gente vou ter que falar né que fico bem irritada com o menino Harry nesse livro todo mas nesse capítulo especificamente eu não vou nem falar do Caps Lock porque sei que tem muitos panos passáveis para o Caps Lock o que não tem pano passável é coisas que a gente vem discutindo há bastante tempo que é ler o profeta diário direito menino meu amor de Deus sabe como é que você vai chegar berrando com seus amigos falando que você não tem informação nenhuma se você não está lendo o jornal que chega eu não sei vocês gente quando eu fico ansiosa eu pego os negócios eu esmiúço até o fim da vida para poder descobrir alguma coisa para poder saber alguma coisa para sei lá aliviar a minha ansiedade fica o menino lá o dia inteiro na casa dos dois sem fazer nada querendo morrer não pega nem para ler eu fiquei chateada será que o profeta diário não leu o profeta diário será que o profeta diário tem paywall tem né que é a coruja ela fica de bica olha é verdade olha só ai gente esse jornal não tem jeito ele é também não dá para defender o profeta é uma pay all não dá para defender o Harry nem o profeta e o seu Lari ai gente o meu avada vai para essa casa nojenta cheia de lacraia porque esse capítulo esse capítulo eu leio eu só consigo pensar em lacraia e ai eu queria inclusive já deixar um aviso para os ouvintes engraçadinhos que acham ah vou mandar a foto de lacraia para a Larinha de brincar não manda que eu te bloqueio para sempre amiga você acabou de dar uma ideia gente eu tenho fobia real eu passo mal eu tenho ataque de pânico é real oficial só de ter esse episódio aqui discutindo as lacraia eu estou olhando para o chão sentindo coisa na minha pele eu só quero dizer que só você está falando das lacraia amiga eu não consigo eu fico focada eu fico fixada eu fico fixada eu não consigo então a lavada vai nas lacraia acho que elas podem merecer principalmente se for lacraias mágicas é o que vocês lembram vocês assistiram o chamado o chamado tem lacraias muitas inclusive eu acho que ele me ajudou a me traumatizar e tem um momento que ela está na casa lá da Samara quando ela vai lá ver que passa uma lacraia de um metro de comprimento aquilo me traumatiza de um jeito e quando o Harry fala que ouviu uma coisa ocorrendo é aquilo que eu imagino os pezinhos tudo bem amiga sejam legais não mandem lacraias para o Maris desculpa mas gente além da lacraia da casa nojenta depois num capítulo mais a frente a gente vai descobrir que o Bicuço está vivendo num quarto dessa casa imagina nojeira gente essa casa é muito insalubre e sabe o pior de tudo é que quando o Sirius fica deprimido ele fica lá no quarto com o Bicuço bebendo gente cadê aquele agente do posto de saúde para dar uma com certeza tem um mosquito da dengue nessa casa nossa amiga o seu rosão devia estar com um odor muito desagradável é do Egipte devia odor de cocô de hipoglífico misturado com uísque misturado com uísque e cocô de lacraia gente o meu Avada Kedavra é para o profeta diário tóxico que fica desmoralizando o Dumbledore o Harry e a galera do bem eu fico revoltado com isso do mesmo jeito que eu ficava revoltado com a Dilma com a J.K. Rowling com qualquer pessoa que eu sinto que está sendo injustiçada por essas coisinhas assim que fica essas táticas de desmoralização de ficar falando fazendo piadinha de construir numa imagem da pessoa que é um exagero assim sabe desmoralizar a pessoa né eu acho uma tática muito baixa ah que bom vamos tirar então tudo das costas limpar tudo porque agora é o momento expecto patronum começando agora pela Larissa meu patronum vai pro Harry pra proteger ele da Tami eu acho adementar Tami eu acho que esse capítulo é muito massa pra construção dele como personagem como um herói apesar de entrar em todos os estereótipos lá de herói e tal como um herói muito humano que tipo sente culpa sente raiva sente frustração grita com os outros que não merece e eu gosto muito disso assim eu também e você Tami eu não gosto não não você é o patrono ah é não assim esse capítulo gente muito difícil achar patrono porque Harry tá chato essa casa é horrível é cheia de lacraia cheia de lacraia tá tudo sujo tá tudo dark mas no final tem o oi do meu mozão então vou dar um patrono pra aparição do Sirius nos últimos cinco minutos seria esse o primeiro capítulo que aparece o Snape que a Larissa não deu o patrono pra ele seria é porque ele não é só dá pra ver de costas né então eu vou mudar o patrono ele só faz uma aparição não uma aparição já acabou o seu aparte é chata recusando a janta da Molly só primeira vez ele é paranoico ele é espião gente espião não come assim não tadinho eu tava na minha eu tava quieta tá certo a minha tem que ter o bias e você Iga qual que é por falar em bias Iga qual é o seu patrono o meu aspecto patrono é o meu bias a J.K. Rowling gente a autora porque eu achei muito bem escrito esse capítulo ele é bem grande mas ele é muito dinâmico e é super rápido a leitura é muito verossímil as falas eu não sinto em nenhum momento que é uma pessoa que tá escrevendo aquilo eu sinto como se realmente fosse a transcrição de uma discussão real assim eu acho excelente a escrita mesmo desse capítulo tecnicamente arrasou e eu gosto de capítulos que tem bastante diálogo assim eu acho mais fácil de me inserir na narrativa é um capítulo bem fluido né é não e eu gosto muito na verdade disso que você falou de esses capítulos que eu acho que o pessoal acha muito expositivo assim são os que eu mais gosto mesmo porque o que eu falei o clima é muito tenso é muito ruim mas a gente recebe sempre muita informação e a história parece que ela anda anda aquele pouquinho sim a gente passou três capítulos sem saber de nada do que aconteceu desde cálice até aqui e aí de repente veio esse monte de informação junto que é uma delícia mas engraçado sabe quem que não falou nem avada nem patrono quem? o olavo então gente é isso agora que a gente já reforçou a importância da leitura atenta ao conteúdo das notícias a gente pode liberar vocês pra acompanhar a Folha de São Paulo e na semana que vem a gente volta com o capítulo e tem o nome do livro A Ordem da Fênix ai caralho vem aí tchau a casa elefante é um podcast produzido pelo animagos.com.br eu, Igor Moreto faço a direção e a edição a produção e as mídias sociais são feitas pelo Junior Code Danilo Borges e Larissa Andrioli e Luiz Felipe Rocha Tamires Garcia Luisa Zanferdini Daniel Honório o filho fazem a produção de pauta e apresentação a identidade visual do podcast foi criada por Ed e por Barreto e a música Tema foi originalmente executada por Ableton's Big Band e chama Song of India a engenharia e gravação da música foi feita pela Telefunk e Electro Acoustic mas eu vou ter que dar pra Larissa né porque ela chegou bem mais longe o que é isso Igor? ela falou uns detalhes por que? desculpa eu não entendi você falou que vai ter que dar pra mim o que é isso Igor me respeita vou falar de novo eu sei que eu tô flertando com a bissexualidade mas vamos com calma não é assim não bem tá